Juliana Bondi revela uma nova música E Maraíza surpreende os fãs e todo mundo na internet, gente Gira a vinheta! Aô, tremoreto! Bom, eu sou a Melilde Bento E eu sou a Juliana Falhada aqui, mas tá tudo certo Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Voltando aqui com os vídeos diários nesta segunda-feira É isso aí, gente E também siga a gente lá nos Instagrams, né? Tem o meu, tem o do Miller, tem o do TV, meu sertanejo Tem todas as novidades lá Tem coisas que vem pro canal depois que já foi pro Instagram, né, mano? Exatamente Tem conteúdo que a gente só posta aqui, que a gente só posta lá Então fica nessas duas plataformas que a gente sempre vai deixar você atualizado E se inscreve no canal Pra gente atingir quanto? 1 milhão de inscritos, que agora eu tô sonhando Isso aí Tô sonhando alto Vambora, chama, esqueça Vamos começar aí, gente, com uma indicação aí Mariana Pimenta, um novo artista, gente 2022 tá aí pra quê? Pras novidades Ela que lançou a música Perigosinha Uma música aí pra mulherada, né, que gosta de tomar uma, de uma balada Vou deixar aqui o link na descrição Vão lá no canal dela, no clipe E comentem que vocês vieram pelo TV, meu sertanejo Pra mostrar pra Mariana Pimenta as forças desse canal Eu, gente, eu escuto essa música, ela fica 10 dias na minha cabeça, de verdade Quando bebe, fica louca, 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 louca Altamente o risco de vício Perigosinha Sem beber Ela é santinha Quando bebe, fica louca Bom, turma, agindo o sertanejo aqui, rapaz Rapidinho nessa segunda-feira Vamos iniciar com ele Murilo Ruf Ele que tá tendo um destaque Nos seus últimos lançamentos do Alvivão Muito massa E ele acabou fazendo um desabafo no seu Twitter Revelando uma saudade Da nossa rainha Marília Mendonça É isso aí Ele comentou Sempre que eu saio de um show O misto de sentimentos é o mesmo Gratidão e saudade Gratidão por tudo que vem acontecendo E saudade a compartilhar minhas conquistas Com quem tanto me apoiava Isso me faz muita falta Quem apoiava ele muito, Juliana? Marília Mendonça Pra começar Que a Marília Mendonça Ela sempre gravou muita composição do Murilo Ruf Esse apoio, assim, ao compositor Murilo Ruf E também os amigos que compõem com ele Era assim, dá pra ver a nítido E também eu conheci o Murilo Ruf cantor Através da música Dois Enganados Que foi um feat perfeito com a Marília Mendonça Eu tenho certeza, gente Que a partir daquele feat A vida dele como cantor mudou demais Tirou qualquer percepção aí E só foi coisa positiva pra vida dele E hoje ele está colhendo os frutos daquele feat Exatamente Frutos também das composições que ele fez Exatamente Então foi incrível Ela, a moça da periquita Eu ia pensar que todas as moças tinham periquita Ué, é uma música Chama periquita, filha Você não sabia? Ah, que meia Chama periquita A moça da periquita Juliana Bond Do Bond e do Forró Ela acabou tendo uma repercussão Muito alta, né Com o lançamento de uma música Vocês viram o vídeo aqui Eu vou deixar aqui no card Sobre a música periquita Que ela acaba fazendo Uma vergonha, né Uma versão, calma Uma versão De uma música antiga do Forró Porém, ela acabou utilizando novos nomes Então colocando o nome do Gustavo Lima Luan Santana Bolsonaro Lula DJ Ives Pablo Vittar E tudo mais Vocês viram aí Raipou essa música Música de Abatão Mais de Milhão E a Juliana Ela surpreendeu A todos Ao anunciar Uma nova música Periquita 2 Ela lançou a primeira parte da periquita Agora vai ser a segunda parte da periquita Primeiro lança a parte direita Depois agora vai lançar a parte esquerda Ai, gente Ela anunciou que vão ser 18 nomes Imagina ela cita a TV Meu sertanejo Ela vai tomar no rabo dela Bem grande Desculpa Então, turma Aí ela anunciou os 18 nomes Quem você acha Que deveria estar nessa música aí A parte 2 Acho que o Eduardo Costa seria muito interessante Que cabe, viu Cabe, não cabe? Cabe, Eduardo Costa Cabe o Leonardo Poderia Acho que ela ia ficar muito legal Se incluísse também A Mayara e Maraíza Fizesse uma forma diferente Neymar Você quer o hype? Você quer o hype Você tem que mirar não nas estrelas Já não surpreendeu ninguém Porque essa menina é biscoiteira Já faz muito tempo Ela fala assim Ai, gente Então quem? Entendeu? Ela é assim Eu acho que Ela nem tem problema Eu acho que ela nem tem problema Assim de De emoção Eu acho que ela sabe O que o povo gosta Ela sabe o que o povo quer Ah, personagem Igual eu falei no vídeo aqui Que tem uns homens tarados Que o povo pira no personagem dela Estão doidos Enfim, entendeu? Ela faz aquele papel dela lá E dá certo Então assim Vamos esperar a parte 2 E vamos ver se vai ter alguém do sertanejo nessa parte Porque ela pegou pesado ali Com o Gustavo Lima E com o Lua Santana Com o Lua Santana principalmente É Então assim Vamos ver Não mexe com os preferidos Assim da galera Eu acho que caberia o Henrique Do Henrique Juliano Boa Porque o Henrique agora Tá um homem sexy Tá um homem, né Paz A imagem dele Tá fazendo um alvoroço na mulherada Boa Então eu acho que o Henrique é um aposta E hoje é um triste dia Pra música brasileira Eu tô aqui no hotel Fazendo outra música E dessa vez Eu vou homenagear 18 artistas E na próxima E última notícia aqui Deste giro sertanejo Fala dela Da queridinha De todos e de nós também Maraísa Faz um coração Musa acessível Ela mesmo Maraísa Ela vem Chamando muita atenção Nas redes aí, né Tanto com os seus looks Diferentes E também com as suas Relações amorosas aí Com o Cesar Menotti Essas fantasias Que a galera cria E ela acabou Entrando nesta novela mexicana É, que o Danilo Gentili Exatamente Tem aquele lá Aquele que era da Globo Fazia Uma novelinha O que é ator, né É Ah, eu não lembro o nome dele Malvador Como que é? Não, não é o Malvindo Salvador É o que É Gente, ela faz a novelinha dela Lá no Twitter E a gente gosta Sensacional É, sensacional E aí Acabou viralizando um vídeo Onde quem que gravou, Juliana? Que você gosta? O Bruno Que é maquiador da Maraísa E ele só tem os conteúdos exclusivos Da Maraísa Ele grava a Maraísa compondo Grava a Maraísa bebendo Juliana é viciada nesse Bruno Gente, o Bruno Ele é ótimo Porque ele posta O que ninguém posta Ele não promete nada E entrega tudo Top Ele colocou este vídeo aqui E a gente postou no nosso Instagram O povo foi a loucura Porque é uma musa acessível Qual fé é? Moça, o que você está esperando aqui? Estou esperando a Maraísa descer Ah, tá Já já ela desce Para vir dar autógrafo para você, tá? Maraísa desce Joada demais Essa Maraísa, gente Ah, Maraísa Desce, Maraísa Ao vivo para vocês Maraísa dos teclados Gente, você já pensou Eu e você Como que a gente gosta muito de Maraísa Chega lá no hotel Ela está lá, senta lá Descalça De boa Tomando uma Do lado das meninas E assim A tranquilidade que ela estava ali Ela estava à vontade E a Maraísa A Maraísa A Maraísa também Mas principalmente a Maraísa Ela pegou um feeling De ter uma relação orgânica Com os fãs Tanto pessoalmente nos shows Quanto pelo Instagram Muito grande Ela tem postado o Reels Ela tem postado no Twitter Tudo isso está influenciando muito E ela só está crescendo no Instagram Estou gostando muito Sensacional Também estou gostando muito do momento Eu falo da Maraísa E também da Maraísa E aí turma Comenta aí embaixo Sobre as notícias Da GD do Noite Se inscreve no canal Tchau, obrigado Fum Fum Fum